O conceito de botique jurídica está vinculado à ideia de uma pequena estrutura, de um pequeno escritório de advocacia, com poucos profissionais, mas embora poucos profissionais, extremamente qualificados, extremamente especializados em uma determinada área, em um determinado campo do direito. Por exemplo, o direito ambiental, o direito administrativo, o direito do terceiro setor e outros ramos. Optei por esse modelo de botique jurídica, primeiro porque ele representa ou expressa muito da minha experiência como procurador de Estado, fui procurador de Estado por 15 anos, depois advogado privado e agora especialista, enfim, nas áreas do direito administrativo, no direito constitucional e também no direito do terceiro setor. Por meio de uma botique jurídica, é possível atender a grandes escritórios de advocacia e nesses grandes escritórios de advocacia, muitas vezes, falta aquele profissional abalizado, mas especializado nessas três áreas que eu mencionei, direito administrativo, constitucional e direito do terceiro setor. Da mesma forma, o conceito de botique jurídica, um negócio como botique jurídica, pode servir a escritórios de médio porte, onde também é possível participar dos trabalhos exercidos pelo escritório, por meio de algumas indicações, de um apoio técnico, de um apoio até científico também, por exemplo, na estrutura de um trabalho que é um trabalho específico, de um cliente específico daquele escritório. Portanto, a ideia é poder atender a grandes escritórios de advocacia e também escritórios de médio porte dentro das áreas do direito constitucional, do direito administrativo e do direito do terceiro setor. A vantagem da botique jurídica em relação aos escritórios tradicionais é a notória especialização dos profissionais da botique jurídica. Neste caso, notória especialização no direito administrativo, no direito constitucional e no direito do terceiro setor. É notória porque essa especialização desses profissionais é conhecida por toda a comunidade jurídica, por toda a sociedade, porque são profissionais que são professores, então tem uma atuação acadêmica específica nas áreas, tem uma produção literária, escrevem livros, artigos nessas áreas e já são conhecidos, enfim, por sua expertise. Existem algumas tendências da botique jurídica no Brasil. Em primeiro lugar, a ideia de botique jurídica jurídica ainda é muito recente. Nós ainda estamos muito focados na criação de grandes estruturas que são especializadas em muitas áreas. Mas, por exemplo, dentro de um mercado que se pretende um pouco mais enxuto, a botique jurídica pode servir de apoio, de suporte para grandes escritórios e escritórios de médio porte, porque é uma estrutura que não demanda grandes investimentos. Não demanda grandes investimentos materiais, porém, demanda grandes investimentos nas pessoas, nos profissionais que atuam na botique jurídica. Uma segunda tendência, também envolvendo botique jurídica, são as parcerias entre escritórios e também com consultorias jurídicas de grandes empresas e, por que não, consultorias jurídicas dos órgãos públicos. Desta forma, todos podem receber um serviço que é prestado por um profissional que tem uma notória especialização. No nosso caso, nos ramos do direito constitucional, do direito administrativo e do direito do terceiro setor.